Burro, dá zero pra ele! Presta atenção, né? Presta atenção nessa história. O cidadão foi encontrado pela guarda municipal, lá em Lerroville, pessoal da guarda que faz o patrulhamento rural, com um veículo que estava com placas adulteradas. Um carro suspeito. Tá claro aí, né, que ele adulterou ali, ele transformou o D no 8, aliás, baita de uma adulteração. E aí ele transformou ali o... Ó, porque ele transformou o D num 8. E ele transformou ali o... O que seria um 2 num E comercial? O que é que é que é um peixe? Eu nunca vi placa com peixe, gente! Ó, o que é isso aí? É o infinito? Não, põe aqui, vem cá comigo! Já começa por aqui. Eu nunca vi placa com símbolo do infinito. O cidadão já não bate muito bem, né? Imagina, não, mesmo nessas placas novas... Fecha aqui, meu filho! Mesmo nessas placas novas não existe peixe. Só que aí, gente, além disso, diz que a placa por baixo também não era normal. Essa placa de baixo, mesmo sem o adesivo colocado aqui, mesmo sem o adesivo colocado aqui, a placa do carro também já era adulterada. E adivinha? Ela era de um veículo roubado. O cidadão tentou adulterar um veículo que tinha sido roubado com a placa de um outro veículo que também era roubado. Mas é burro, gente! Enche a tela! Era mais um dia de rotina tranquilo para os guardas municipais. Em um patrulhamento na região de Londrina, avistaram um carro aparentemente normal numa situação comum. Mas tinha algo que intrigava os guardas. Os guardas municipais da equipe rural estavam no distrito de Lerroville quando visualizaram este carro. Mas o que realmente chamou a atenção deles foi a placa. Nós podemos perceber que o condutor tentou de todas as formas enganar a polícia e até mesmo os guardas. Aqui na letra D, ele tentou fazer um B. E no número 2, tentou fazer o número 8. Mas o que realmente chama a atenção é que essa adulteração dá em um carro roubado. Chama estranho o veículo. E fomos olhar as placas do veículo. Elas estavam nitidamente adulteradas com uma fita isolante. Quando chegamos mais próximos, visualizamos o condutor dentro do veículo. Procedemos à abordagem. E durante a abordagem, ele informou que não sabia que as placas estavam adulteradas. e que o mesmo é morador da cidade de Guarapuava. Que assim, tinha deslocado para o estado de São Paulo. E que não visualizou. Após uma conversa ali, acabou confirmando que realizou a adulteração da placa para fugir de fiscalização. O que se torna estranho que o veículo dele é um veículo quente. Não consta alerta de furto e roubo. Porém, as placas que o mesmo acabou adulterando, a combinação, ela consta em veículos roubados. Então, ele acabou tentando ser esperto e acabou morrendo pela própria esperdeza dele. Sem passagens pela polícia, Gabriel Kloster, de 26 anos, é morador da cidade de Guarapuava. Ele contou aos guardas que saiu de casa com destino ao interior de São Paulo, onde foi visitar a namorada. Ele foi liberado depois de prestar esclarecimentos e agora responderá em liberdade. Ele passou a fita numa letra e outra no numeral da placa e fez uma combinação que daria um veículo roubado na cidade de São Paulo. E isso chama muita atenção de qualquer viatura policial. O rapaz, ele já tinha passagens? A princípio, não. A gente acabou de checar aqui. Mas vamos fazer uma busca mais minuciosa para ver se o veículo está envolvido em alguma situação no decorrer dessa viagem dele. É muito, mas muito para a minha cabeça, né? Ai, Juliano, mas você chamou o cidadão de burro. Achar que isso aqui virou um oito e transformar o dois no símbolo do infinito, aí de verdade é para acabar. Aí de verdade é um negócio que não dá para acreditar, né, gente? Meio dia e vinte e sete. E ó, um caminhão...